Eu estou apaixonado por você, meu bem, tô com saudade de você, meu amor O dia em que você tiver querendo, pode rir que estou bem, é só me chamar que eu vou Eu estou apaixonado por você, meu bem, tô com saudade de você, meu amor O dia em que você tiver querendo, pode rir que estou bem, é só me chamar que eu vou Só me vou passar esquentando a fogueira, preparei uma brincadeira e você lá não pensou Vivo distante de você por vontade, meu amor vai dar saudade, eu senti seu calor Um ano e meio sem você não esqueça, só me convaleça, tudo me lembra você E esse ano eu vou querer tá te vendo, se você tiver querendo, eu tô pra lá de querer E esse ano eu vou querer tá te vendo, se você tiver querendo, eu tô pra lá de querer Eu estou apaixonado por você, meu bem, tô com saudade de você, meu bem, tô com saudade de você, meu amor No dia em que você tiver querendo, pode rir que estou bem, é só me chamar que eu vou Eu estou apaixonado por você, meu bem, tô com saudade de você, meu bichinho No dia em que você tiver querendo, pode rir que estou bem, é só me chamar que eu vou Saindo passados, esquentando a fogueira, preparei uma brincadeira e você lá não pensou Vivo distante de você por vontade, meu amor vai dar saudade, eu vou contar saudade, eu senti seu calor Um ano e meio sem você não esqueça, só me convaleça, tudo me lembra você E esse ano eu vou querer tá te vendo, se você tiver querendo, eu tô pra lá de querer E esse ano eu vou querer tá te vendo, se você tiver querendo, eu tô pra lá de querer E esse ano eu vou querer tá te vendo, eu tô pra lá de querer Obrigado, irmão